Olá, eu tô aqui olhando comentários do meu canal no YouTube. Tem muito tempo que eu não tenho tempo dedicado a fazer isso. E... Eu não sei o que dizer, porque eu tentei ser bastante transparente ao longo do tempo. Tive diferentes níveis de engajamento e diferentes níveis de expectativa com o trabalho na internet. Teve momentos em que eu produzi coisas muito legais e que eu achei que iam se tornar a minha rotina. Por exemplo, Canção Rude. Conheci muitos amigos fazendo Canção Rude, pessoas com quem eu tenho algum contato até hoje. É... Cara, que legal você pegar pessoas cantando suas verdades sem o filtro da projeção. Porque quando você vai cantar, vamos dizer assim, numa igreja, a expectativa é uma. Vai cantar num estúdio grande, a expectativa é uma. Você vai cantar num estúdio pequeno em que o cara tá fazendo som e câmera ao mesmo tempo. É... Feito um maluco que monitora o áudio enquanto tá filmando aqui e a outra câmera tá lá sozinha. Ou com ajuda, já teve outras pessoas gravando comigo. É totalmente diferente. As pessoas ficam mais soltas e tocam como se estivessem num ensaio ou qualquer coisa assim. E aí sai muita verdade. Uma coisa que eu mais gostava era de ouvir das pessoas como foi que elas produziram suas músicas. Isso era muito legal. O tempo que eu trabalhei com a Fiel também foi muito legal. Conheci muita gente, muita gente bacana. Os livros que eu li nesse período que eu tenho muito carinho por toda essa produção. É... O viés reformado sempre foi muito forte pra mim. E me fundamentou em muitas coisas necessárias porque viriam depois. Aprender a falar com uma câmera foi uma coisa que depois se mostrou muito importante no período da pandemia. Ter familiaridade com os equipamentos e tudo. É algo que acabou se tornando parte da minha profissão. Eu comecei a ensinar via internet. Dei aulas de design, de simbologia. Dei mentorias cristãs usando esse recurso que eu aprendi aqui. Já era uma pessoa inclinada à comunicação, mas... Todo mundo que grava sabe. Não é tão fácil assim se disciplinar a conversar com a câmera. Todo esse tempo, todo esse preparo, toda essa coisa e... O YouTube não é mais o que era. E na verdade, o que é engraçado é que o que eu acreditava que o YouTube tinha que ser lá naquele tempo é o que ele é hoje. Os vídeos mais longos, menos editados e com um conteúdo um pouco mais profundo são os que têm funcionado mais. Produção de documentários tem bombado no YouTube. Toda aquela ideia de um vídeo super cortado e que... Essa parte mais acelerada e agressiva e excessivamente editada e frenética que antes era a tendência nessa plataforma no YouTube migrou para outras plataformas, como o TikTok e... O TikTok, na verdade, né? Porque todo o resto vaza do TikTok. Você tem os shorts. Os shorts do YouTube basicamente é o TikTok do YouTube, né? Você tem aquelas coisas que mais bombam no TikTok e vão para o Instagram. E na verdade, o que eu tenho visto é que... É o que é mais engraçado. Alguns conteúdos ficaram perenes. Alguns vídeos ficaram... Estão aqui. E as pessoas ainda estão vendo. E eu editei a descrição do vídeo dizendo que eu não ia me comprometer mais com a produção. Porque a minha vida mudou muito. As prioridades mudaram muito. Não sou mais uma pessoa que se sente inclinada a vir aqui e vociferar as minhas dores como antes. O YouTube foi uma terapia para mim muitas vezes. E é engraçado que é isso. Eu vim a falar de coisas que estavam ecoando dentro de mim porque eu não tinha outras esferas para dividir essas coisas. E esse era o sentido de um vlog mesmo. De você fazer um diário em vídeo. E aí essas coisas achavam eco em corações como o seu. E faziam sentido para pessoas como você. E isso me gerava expectativas de talvez ter alguma responsabilidade afetiva por pessoas que eu estava cativando. Na verdade eu tentava dizer que não. Eu não sou o seu amigo virtual. Eu sou só um cara falando na internet. Mas ao mesmo tempo a gente é responsável por aquilo que cativa. Então ficava esse conflito. E fora isso tinha todas as questões de igreja com as quais eu sempre fui profundamente comprometido. Igreja é o que define a minha identidade. Eu sou filho de Deus antes de ser qualquer outra coisa. Antes de ser um designer gráfico de ser um editor de vídeos de ser um produtor de conteúdo antes mesmo de ser pai e marido eu sou filho de Deus. E a partir dessa identidade de filho de Deus todas as outras coisas se definem. Porque um filho de Deus como pai é diferente de alguém que não é filho de Deus como pai. Um filho de Deus como marido é diferente de alguém que não é filho de Deus e que se casou. Um filho de Deus como produtor de conteúdo invariavelmente vai trazer essa identidade de filho de Deus para a sua conversa quando ele fala. e o tempo passa e esse fato não muda. E também o apego à escritura à Bíblia amá-la e entender que ela é a única forma segura de conhecer a Deus e me relacionar com Ele porque Ele escolheu deixar como legado para mim que sou seu filho e para todos os outros filhos de Deus Ele escolheu deixar a escritura como forma de se revelar. Ele deixou o livro para falar comigo. E se eu não conhecer o livro eu não tenho eu não tenho como conhecer Deus de maneira segura. Aquilo que eu penso a respeito de Deus não é seguro. Eu preciso conhecê-lo na escritura a ponto de deixar que ela forme o meu pensamento a respeito de Deus. Essas coisas não mudaram. Desde o começo do ano de 2024 nós estamos passando por um processo na minha igreja local de emancipação de um ministério que era bastante presente bastante atuante bastante pesado na igreja local por incompatibilidade de visões a respeito da Bíblia de interpretação e de assim desejos para a congregação e com onde a gente queria que a congregação chegasse eu e o grupo de líderes da igreja nós decidimos que talvez fizesse mais sentido caminhar como uma igreja independente pode parecer estranho para algumas pessoas essa ideia de falar de uma igreja independente porque vem aquela papo a igreja é dependente de Cristo exatamente ela é então uma igreja independente de ministérios humanos ou de convenções como é mais falado esse processo me transformou profundamente e está me transformando profundamente e ele não começou em janeiro de 2024 ele começou há muitos anos atrás quando eu liguei uma câmera apontei ela para a minha cara e e me julguei através de um paradigma diferente da tela ouvi a minha própria pregação e vi quanta inconsistência havia nela me permiti julgar a partir dos olhos de outras pessoas que não tinham obrigação nenhuma de concordar comigo e que é só ver os comentários muitas vezes não concordaram e outras tantas se sentiram sentiram que aquilo era algo mais do que um cara falando na internet mas havia havia uma palavra vindo dali e eu queria dizer para você não sou eu é a bíblia e aqueles que acompanham o meu canal há mais tempo podem ver que houve um processo de biblificação da minha linguagem de essa palavra não existe mas ela explica bem de que a palavra está se tornando a minha voz e é o que eu quero e se tem alguma coisa que eu quero dizer para você é que nada dura para sempre e as coisas vão e voltam quando elas são necessárias não importa quão incrível foi a experiência de acompanhar esse canal ele acaba mas não morre está lá na terra e aí volta e às vezes vai voltar de novo e às vezes não e eu não sinto saudade do sucesso exatamente eu sinto saudade das pessoas que a a projeção digamos assim me colocava em contato eu sinto saudade dos meus amigos na Fiel sinto saudade da galera dos dois dias de teologia boas pessoas com quem eu pude conviver não só os conhecidos mas os os que atuavam nos bastidores é aprendi muito com essa galera no tempo que eu produzi o Canção Rude as pessoas que eu conheci as histórias vocês sabem os vídeos que foram publicados mas não sabem os vídeos que foram gravados e nunca saíram quanta gente incrível eu conheci ou mesmo através dos comentários eu acabei conversando um pouco mais com algumas pessoas que depois passaram me seguir no Instagram etc ministérios e ideias e projetos que surgiram meio com um pouquinho de Davi Mesquita sabe assim cara seu vídeo deu coragem para que eu começasse alguma coisa e essas são as coisas que vieram para mim os resultados que vieram para mim mas quais foram os resultados que nunca virão e que eu nunca vou saber isso é maravilhoso é semear a boa semente da palavra mesmo sendo um péssimo agricultor sabendo que quem dá o crescimento é Deus eu só posso louvar o Senhor agora que as coisas estão mais claras e que a gente está começando a perceber melhor as dimensões de algumas coisas a gente sente que talvez haja mais do que compartilhar a comunicação quando ela é forçada e ela é uma obrigação ela se torna pesada para mim mas quando ela é uma necessidade quando eu entendo que existe um um eco então não há porquê não há porquê não fazer e eu estou vendo quantos comentários eu não consigo entender vocês porque que ainda ecoa né mas aí eu lembro que o processo do youtube é assim a gente está às vezes assistindo vídeos que foram produzidos há muitos anos atrás e que ainda tem o seu é tem o seu relevância né você pergunta como fazer determinada coisa você vê que a resposta foi dada oito anos atrás essa atemporalidade do do paradigma da tela né uma vez que é uma vez que ele tenha uma necessidade ele volta a existir eu não sei eu não sei como agradecer por um lado pelos comentários encorajadores talvez vale a pena atualizar alguns conteúdos que estão aqui eu comecei um processo interessante que se você está vendo esse vídeo se você é uma dessas pessoas que ainda vê o que eu publico eu comecei a pegar alguns vídeos mais relevantes e transformar em conteúdo de texto e aí vem a seguinte questão né como transformar isso daqui em mais do que simplesmente uma produção de conteúdo em que eu sou um produtor e você é um consumidor como transformar isso aqui numa comunidade em que eu consigo ouvir você também e talvez até aprender com o que você tem para falar a esse respeito porque o que eu estou vivendo de junto com um corpo de presbíteros iniciar um projeto de igreja de uma igreja independente bíblica reformada cristão mais saudável possível sem ter deixado a sua antiga congregação sem ter deixado a antiga membresia e trabalhar com irmãos com idades muito diferentes da sua histórias de vida muito diferentes da sua procurando não deixar ninguém para trás é uma experiência que ecoa com muita gente e que me dá muitos motivos para querer vir aqui conversar com a minha comunidade com o grupo de pessoas que seja por idade por vocação seja por estilo seja por alguma coisa está andando no mesmo caminho ou em caminho semelhante ou mesmo tem conselhos para me dar para esse momento eu sou grato a Deus por tudo o que esse canal no youtube me propiciou e eu pergunto para ele de maneira honesta se ainda há mais porque de todas as coisas que eu faço o canal no youtube é o fruto que eu não vejo é a a semente que eu lancei em terra que eu não conheço e que dá frutos que eu não vejo e que muitas pessoas jamais me dirão que foram de alguma forma visitadas pela palavra ao ouvir então talvez seja o lugar em que valha mais a pena semear mas cuidado com uma igreja local obviamente a nossa congregação a igreja no Guará por enquanto tem esse nome a gente tem orado o Senhor se faz sentido que a gente permaneça assim tudo está na mesa é é uma igreja amável saudável que toma o meu coração e na disputa de poderes e necessidades ela vence mas sobra sobra alguma coisa que o púlpito lá ou que as mesas lá não me permitem falar não que não me permitem tá não permitem não é a palavra correta mas é que talvez em um ambiente que eu me sinta mais à vontade por aquilo que pareça eu me sinto muito à vontade fazendo a minha terapia aqui com você me ouvindo se você ficou até aqui você tem muita paciência e eu admiro a sua paciência então acho que você merece um bônus certo nós temos produzido diariamente um devocional que começou com a necessidade um desejo na verdade não é uma necessidade existem excelentes devocionais por aí mas a gente tinha o desejo de visitar os irmãos mais vezes do que somente com as pregações de final de semana então a gente começou a produzir um devocional para eles seria uma forma de estar na casa dos irmãos estar no tempo de oração dos irmãos mais do que somente a pregação de sábado e domingo esse devocional ele é peculiar a gente continua produzindo teve bastante equipe engajada depois menos e mais e vai e volta é um trabalho feito por mais irmãos não só por mim é um trabalho que realmente tem me dado alegria pela constância a coisa que eu mais admiro nesse trabalho é a constância é um desafio manter isso todos os dias mas mesmo assim Deus tem nos abençoado e nos dado apego e uma garra sobrenatural para tocar isso só Deus pode fazer isso mas a ideia é que ele é peculiar enquanto devocional ele é expositivo e devocionais expositivos são muitíssimo raros mas como tudo que essa igreja tem produzido é um pouco peculiar ele também é peculiar então nós estamos estudando agora 1 João a gente já está caminhando para o final de 1 João depois a gente vai ver 2 João e 3 João e Judas que são cartas que quase não são estudadas mas que tem um conteúdo teológico rico mas se você tem interesse em devocionais e gostaria de ouvir você precisa seguir o canal da Igreja no Guará então aqui no Youtube aqui na barra de busca você procura por Igreja no Guará lá tem uma playlist diariamente a gente solta o devocional da Igreja no Guará também a gente também fez um grupo e nesse grupo a única coisa que circula é o devocional então a gente manda diariamente se for mais fácil para você eu vou deixar o link aqui na descrição então essa é a produção mais atual que nós estamos fazendo prego frequentemente na Igreja no Guará eu e os irmãos que estão comigo são pregações que tem me inspirado e tem feito a minha fé progredir a sua congregação progredindo em fé é uma coisa maravilhosa e você ver os seus irmãos progredindo em fé é maravilhoso amo cada um deles e tem sido maravilhoso dividir esse momento da vida com eles essa é a atualidade o que vai ser daqui para frente eu não sei tenho sido encorajado pelos meus amigos a retornar a essa plataforma mas eu queria que fosse nessas condições mais parecido com uma comunidade do que com uma produção de conteúdo de mão única então seus comentários são muito importantes se você ficou até o final desse vídeo eu gostaria muito de ouvir você claro eu vou ter que inventar uma voz pra você mas eu gostaria muito de ler o que você tem pra escrever se você gostou desse vídeo deixe seu apoio o joinha conta muito porque quanto mais apoios quanto mais joinhas mais gosteis mas facilmente esse vídeo se difunde pela plataforma eu também não publico tanto no instagram quanto eu gostaria mas é porque o instagram é ainda mais fútil em termos de produção do que o próprio youtube é muito temporário e é um vapor assim é eclesiaste total é um vapor e tiktok nem pensar se eu já acho o instagram temporário e vapor quanto mais tiktok mas cá estamos sendo chatos e velhos tava vendo alguns vídeos antigos a minha barba era preta e agora eu tô praticamente com a barba toda grisalha o cabelo tá todo grisalha mas ainda tá aqui oremos pra calvície não nos atingir por completo Deus abençoe você que tá vendo esse vídeo e até o nosso próximo encontro um abraço